Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é... Bomba! Salário mínimo mudou de novo e vai aumentar ainda mais. Você quer um salário mínimo grande, forte? É isso que o governo anunciou. Mas será que isso é bom mesmo para você? E será que reflete o seu poder de compra? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. A nossa segunda manchete é... 14º salário. Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. E eu quero mostrar a força do aposentado brasileiro. Eu quero te fazer ressurgir das cinzas como uma classe que foi esquecida pelos políticos e que hoje você tem que entender a sua importância. Vem comigo que o vídeo hoje é bom. Só que eu vou te fazer um pedido antes. Nesse domingão, agora, à tarde, o que eu vou te pedir é... Se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui. Se já conhece o canal, chegou aqui, é de lei. Deixa um comentário, me fala como o seu domingo está. Me fala como que você está vendo o nosso canal. Se você acha que a gente precisa melhorar, se está tudo bem. Se você está aprendendo aqui com as informações, conversa comigo, bebê. E também, sempre curte, compartilha, que esse canal é a nossa ferramenta de luta por você. Então, eu conto com você para nos ajudar a fortalecer o canal. Combinado? Vamos lá. Sem maiores delongas, bora para a matéria que eu sei que você quer saber um pouco mais sobre isso aqui. Entre indas e vindas, entre altos e baixos do governo, foi anunciado o valor de R$ 1.172, depois caiu para R$ 1.169 e agora, por fim, tem um novo valor, que é R$ 1.192. O maior aumento de todos os tempos. Vamos celebrar que o Paulo Guedes é bom demais. Só que não. Meu amigo, presta atenção comigo. R$ 1.192 prevê um reajuste inflacionário de 8,4%. Lembra da época do Sarney, em que você ia lá comprar algo e o cara que trabalhava no supermercado te empurrava e colocava uma etiqueta? Eu era moleque, molecote, mas eu lembro disso. Eu lembro do meu pai reclamar, eu lembro da minha mãe reclamar. E você deve se lembrar. Provavelmente, a maioria do público aqui do canal se lembra disso. Então, isso se dá devido à inflação. Para você ter noção, está sendo anunciado por uma série de economistas que nós teremos uma estagflação. O que é isso, doutor? Isso me explica o que eu quero entender. Inflação é quando os preços sobem. Mas, em comparação a isso, tem mais produtos no mercado, a coisa está, digamos assim, subindo os preços, mas a economia vem subindo junto. A estagflação é quando o preço dispara, mas a economia despenca. E eu acho que é isso que você percebe hoje. Você está vendo novos empregos surgirem? Você está vendo o mercado de trabalho pulsante, aquela coisa assim, movimentando? Não, não está, né? Eu também não. Então, presta atenção. Isso aqui, para desavisados, numa narrativa maldosa, numa narrativa sem critérios, pode levar você a entender que o governo está fazendo muito por você, que ele é muito bonzinho. Vamos lá, imagina a seguinte manchete. Governo anuncia novo salário mínimo de R$ 1.192, o maior reajuste dos últimos 18 anos. Você vai pensar, pô, que governo bom. Só que, na verdade, isso aqui não vai nem influenciar no seu poder de compra. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O brasileiro gosta de um carrinho popular? O golzinho da Volkswagen é o top 10, ou era o top 10, né? Vai comprar um carrinho, um golzinho, está R$ 90 mil. Pobre hoje não pode andar de carro mais, porque não tem dinheiro para comprar o carro. Que saco, pô, gasolina. Você compra o carro, vende o carro para comprar a gasolina. Está sim. Não, mas vamos piorar. Então, vamos partir para o carrinho usado. Não é melhor? Vamos continuar vendo? Carros seminovos e usados são vendidos por preço de até 60% mais caro do que a tabela FIP. Peraí, peraí. Eles vão aumentar o meu salário em 8%. Mas, carro subiu 60%. O frango, 40%. A carne, 34%. Ué, e aí? Será que eu posso simplesmente esquecer e nem prestar atenção no que acontece na economia ou na política? Não, pequeno cafanhoto. Você está satisfeito com isso? Você está feliz com isso? É isso que eu quero que você entenda. Então, não caia em narrativas. O que eu estou explicando para você é que a inflação está forçando o governo a subir cada vez mais o salário mínimo. Mas ele está puxando para baixo e a cada real que sobe são milhões e milhões de gastos públicos que vão surgir por incompetência do Ministério da Economia. Simples assim. E quem vai pagar a conta é você que está mais pobre. É você que tem o preço da carne subindo em 40%, o seu salário só sobe em 8% e você ainda vai ter que pagar todas as despesas que acontecem por causa dos aumentos inflacionários. Peraí, presta atenção. O salário do juiz vai subir. Tudo vai subir. Você vai pagar. Entendeu? É isso que eu tento te alertar. Então, presta atenção. Carro usado subindo 60% no valor. Pobre não vai poder andar de carro. Pobre não vai poder pôr gasolina. Pobre não pode comer carne. É isso que a gente consegue enxergar. Tá bom? Vamos partir para a nossa segunda pauta agora. E eu quero alertar vocês novamente. Eu quero pegar você aqui e te dar um sacode e te falar. Você é importante. Você só não percebeu. É isso que eu quero te dizer nesse vídeo aqui. Vamos lá, meu amigo. Você sabe que existe o projeto de lei 4367 de 2020, que é o que trata da obtenção do pagamento de um 14º salário. Eu sou o idealizador desse projeto. Você já deve saber, juntamente com os meus amigos. Mas vem cá. Presta atenção comigo. A gente tinha reunião marcada para a votação dessa pauta. Presta atenção aqui comigo. No dia 15 do 9, às 6h30, ia ter essa participação. Só que o que aconteceu no dia 15 do 9, retirado da pauta a requerimento da deputada Adriana Ventura. Essa moça aqui do Partido Novo. Muito amigo do pessoal do Partido Novo. Mas vocês sabem que eu não aliso. Eu estou aqui para fazer o correto. Então, se errou, eu vou puxar a orelha e vou mostrar para vocês, para que vocês vão lá e cobrem. Beleza? E o Partido Novo, para quem conhece, até o Ganim, que é um cara 100% no pessoal. Mas é muito cabeça dura nas pautas dele. Eles têm uma característica. Eles são acostumados a enfrentar e bater de frente. Eles foram o único partido que votou contra o Fundeb, por exemplo. E apesar dos ataques, só que presta atenção em uma coisa. Presta atenção em uma coisa muito importante. Que você, aposentado, pensionista, idoso, não percebeu ainda. Uma coisa é bater de frente com a oposição. Se eu sou de direita e a esquerda me ataca, eu sei que eu não vou conseguir votos da esquerda. Eu vou atacar de volta. Se eu sou de esquerda e a direita me ataca, eu sei que eu não vou conseguir votos. Eu ataco de volta. Mas e quando quem cobra não é nem de direita e nem de esquerda? É por uma causa. Ele pode ser meu eleitor. Então, a narrativa muda. Eu vou te dar um exemplo prático disso aqui. Vem comigo. Vem comigo. Pedro Nascimento é um dos inscritos aqui do nosso canal. Olha o que ele escreveu para Adriana Ventura. Gente, isso aqui não é a mesma coisa de chegar lá? Seu esquerdista! Não é a mesma coisa de chegar lá? Seu fascista! Não. Aqui é. Opa. Eu trabalhei a vida inteira. Hoje eu ganho mil e cem. Não dá nem para pagar o seu jantar. Olhe por nós. Será que ela tem coragem de ofender? Será que ela tem coragem de ir contra? Aí é onde entra a arma que você tem. Adriana Ventura respondeu. Tenho muito respeito por todos os aposentados. Eu apenas retirei o projeto para analisar. Mas fique tranquilo. Semana que vem já está de volta na comissão. Eis a questão. Eis o uso que a gente tem da nossa arma. Em casos adversos, ela simplesmente responderia com Eu voto de acordo com a minha convicção. Aqui não. Comove. Aqui não. Nossa pauta é justa. Aqui não. Não tem ideologia. Então se você conhecer a força que você tem, você muda o rumo das histórias. Apesar de pessoas pessimistas que dizem que nós não vamos conseguir. E vou colocar até um áudio aqui de uma inscrita e amiga aqui do nosso canal. Vamos ouvir isso aqui. Bom dia, doutor Sandro. Ontem eu recebi a resposta da deputada Adriana Ventura. Tanto que eu passava mensagem para ela. Aí ela respondeu que eu posso ficar sossegada aqui na quarta-feira. Ela não vai retirar da pauta. E ainda vai dar apoio para nós. Vamos esperar para ver, né? Mas foi a resposta dela. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso é grande. Isso é maravilhoso. E basta você entender a importância disso. Tá bom? Não se esqueça que juntos nós somos mais fortes. Nós entramos nessa batalha para ir até o final. Podemos até perder. O décimo quarto é difícil de sair. Mas a nossa força de lutar é grande. A nossa vontade de lutar é grande. Então, foco, força e fé. Nós ainda vamos vencer essa batalha.